O que o gorila está fazendo embaixo da água pra começar? Engraçado. Quer dizer que... Jorge, ele tem razão! Vamos estar fora daqui! Todo mundo sabe que o Patrick se vestiu de gorila no Halloween do ano passado. Não, é sério! Você tem que me salvar! Ei, Sadie, quem é o seu amigo? Mas, era pra você estar disfarçado de gorila. Mas, estão disfarçados de gorila. Eu pensei que estivesse indo bem. Se você é o Patrick, então quem é ele? O gorila é de verdade! O que o gorila está fazendo embaixo da água pra começar? Engraçado. Quer dizer que... Jorge, ele tem razão! Vamos estar fora daqui! Vamos lá. Vamos lá. Fim. Ó. Tchau.